Música Estamos organizando aqui para poder ir lá para o Beira Rio agora Está aqui as traias aqui Estamos indo lá para o Beira Rio fazer o videozão do mendigo Estou sendo aqui de casa agora, agora é domingão, vai dar 8 horas Vai eu, Wesley, o Jorge e a delegada fazer o videozão lá Brabo E é o seguinte, vocês já assistiram, se você não assistiu está aqui na descrição o link Bora piar, bora, entra aqui Aqui o brabo aqui, olha lá a delegada Entra, entra, entra Vamos angelizar que... Eita, bateu a cabecinha Vamos angelizar que nós temos que passar ali na padaria e comprar um pão Porque agora que eu falei para vocês, já é 8 horas e nós acabamos de acordar E eu marquei com os caras... 8 horas não, já vai dar 9 horas Vamos aqui com os caras 9 horas no Beira Rio, nós estamos aqui ainda Vocês vão ver com nós aí, como é que é Por trás das câmeras, organizar e gravar os treinos, beleza? Então bora com nós Nós estamos no coi, rapaziada, aqui ó Hora do lanche, a delegada, comendo Eu vou comer e chegar lá, né? Comer e dirigir no... Dirigir e comer e ainda filmar é foda Vamos com tudo Estamos descendo... É, quer muita coisa Não, comer e dirigir vai Agora dirigir, comer e filmar é foda Estamos descendo aqui a Maringá, sentindo ao Beira Rio e bora com nós Daquele jeitão, e o Sonzão, ó Daquele jeito, bora Chegamos no Beira Rio, tá aqui o Wesley aqui já, ó Já tava no aguarde O Wesley vai ser o cara que vai chegar E eu vou pedir uma esmola pra ele, né? Mas na verdade não é uma esmola Vocês já assistiram o vídeo, então você já sabe qual que é o resenha Tá aqui o nosso tripé caseiro aqui, ó lá Com uma parte dele O resto aqui E vamos fazer O corre vai ser ali, ó Gravar aqui no Beira Rio Beira Rio Cultural de Paraná Ali já é o Rio Machado Vamos fazer o corre aqui Esperar o Jorge chegar Achei que era ele já Esperar o Jorge chegar Pra nós podermos começar a ensaiar ali Vamos achar os ângulos ali Nos lugares top E vocês vão vendo com nós aí, beleza? Ô O Bismarck Com carvão Daquele modelo Aí, ó Olha lá o Jorge Já vindo O tripé é o Jorge chegando, ó Tá gravando aí, Jorge? Vem aí Tá Tá pedão de filé aqui, né? Tá Pegando suas pernas 3, 2, 1 Aí, vai ficar deitado aqui com coisa, não quer nada Você não quer nada Pode vir Moço, moço, moço Você pode me dar uma ajuda? Aqui, então Aqui onde tá o papel Já não pega, né? Não, aí já tá filé Não são, hein? Ô Jorge, deixa aqui se tá filé Deixa um jeito Tá pegando Você não pega o Wesley, não? Não, pegando só ele É, tem que pegar só ele agora Então ele não tá cortando sua cabeça Caraca, mano Mas você tem mais de um milhão de seguidor Aí, já tá bom aí Aí, já brilha a parte É, doido Vamos ver se ficou bom o áudio Pode ligar aqui? Pode, né? Não, mano Não, mano Eu quero seguir do Instagram Você pode me ajudar no Instagram? Mas, Instagram? Você tem celular? Eu tenho, pô Tem Para aqui Tá escuro aqui, ó Ah, para aí Para aí Peraí Peraí Apaga essa peça aí Apaga essa peça aí Correia, pô Finalizamos aqui A primeira parte da gravação Tá todo mundo aqui já reunido Deu maior arrancarrabo aqui A mulherada pulando aqui Por causa de um bichinho, velho Uma barata voadora O bagunho foi doido Agora vamos lá pra beira do rio Filmar a parte final lá E vocês acompanham Tamo junto Bora Diga Eu tenho uma foto de você, cara? Fala rapaziada, finalizamos aqui o vídeozão, fechou? Espero que vocês tenham gostado aí, pra quem não assistiu, tá na descrição o link aí O vídeozão do mendigo do Instagram Então corre lá, assiste lá pra ver como é que ficou a resenha Tamo aqui com os parceiros aqui, finalizamos tudo aqui Deu maior função, espero que vocês tenham visto aí mais ou menos como é que foi, fechou? E se você gostou, já se inscreve no canal, já deixa o seu like pra fortalecer Daquele jeitão, finalizar o vídeo aqui com o mortal Valeu, valeu, fui! Quase que se lasca o filho